Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido quem seu sonho Roseli, não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu duvido seu desejo sou eu Eu duvido do calor dessa cama É assim Ao vivo Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido do calor dessa cama Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chama É assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil Amor não é segredo entre a gente Que o meu término não é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento tão pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor E eu preciso que você Me faça mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chamava Amor não é segredo entre a gente Que o meu término não é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento tão pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu preciso que você Faça mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebê É assim que ela me chamava Chame de bebê Chame de bebê Logo hoje que eu saí com a minha namorada Fazer uma merda com ela na balada A novinha também resolveu sair de casa Toda produzida, mas sofre na galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente O vinte de cutinho, sorriso indecente Sabe que é gostosa, faz o sol pra provocar Mas sempre que eu fico esperando ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu fico um minuto e não soltou Rapidinha lá não vai descorrer, vai perder Eu tinha que ter ido pra balada com você Ia rolar, roça gelada Olha aí, ó Ah, não tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa Aí você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho Nossa, aí você acaba me matando Ó, véi, ó, véi Vai Ô, salete Vai, vai, Betinho, vai Chama-la, porra Logo por que eu saio com a minha namorada Fazer um remédio com ela na balada A novinha também resolveu sair de casa Toda produzida Top na galáquia Tá tirando onda Aí, Leila, ó, Leila Sabe que é gostoso, faz o sol pra provocar Mas sempre Tá com medo, ó Tá com medo, hein Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinha lá, não vai desconfiar Eu tinha Tá com batom vermelho, ó A gente ia se acabar Ximó Ah, tô valendo nada, bicho A minha carne é fraca, nossa Aí você acaba me matando Se não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, nada, bicho Nossa, aí você acaba me matando Se não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, bicho Nossa, aí você acaba me matando Se não faz ideia do que eu tô imaginando Vou falar aqui, viu Fazer o pico cinquenta quanto depois? Cinquentão depois, hein Cinquenta depois, tá cinquenta Vamos sim, mano Ei, trem, bom demais Obrigado, gente Obrigado, gente